A relação entre curiosidade e sucesso. Existe uma relação muito estreita, são quase que irmãos separáveis a curiosidade e o sucesso. E sabe por que a curiosidade e o sucesso são tão próximos? Porque a curiosidade expande o sucesso. Quanto mais você é curioso, mais sucesso você provavelmente vai ter. Quando crianças, quando criança a nossa curiosidade ela é focada ou ela é generalizada? É generalizada. Por que generalizada? Porque nós temos que aprender tudo sobre o ambiente. Nós literalmente estamos vendo, ouvindo, sentindo, percebendo o ambiente para poder criar nossa realidade. E é lógico que boa parte das nossas crenças, dos nossos valores se fomentam ali. Depois a gente se torna adolescente, a gente se torna jovem, a gente se torna adulto e aí a gente começa a pensar numa curiosidade focada. Porque se você ficar dando tiro para tudo que é lado, com toda certeza você não vai sair do chão. É por isso que pessoas que têm muito sucesso são especialistas. Elas focam numa área. Mas o que acontece é que a criança consegue se desenvolver e evoluir com tanta facilidade porque ela não tem filtro de restrições ativas. Ou seja, ela não tem aquele preconceito que a gente tem. Aquele medo, aquela insegurança não servem para barrar a criança. Servem para ser mais curiosa. Por isso que quando você diz não mete o dedo na tomada, ela vai lá e mete o dedo na tomada. O não não funciona. Então quando criança, você ainda é uma criancinha de colo, você está aprendendo a engatinhar, você cai muito e cai feio, mas você não desiste. Aí você aprende a caminhar, você cai muito e cai feio. Mesmo depois que você aprende a caminhar, você ainda vai cair durante muito tempo. Aí você vai aprender a correr, andar de bicicleta, de skate, patinete e tantas outras coisas ainda como criança. Mas você vai perceber que você não vai encontrar um adulto numa cadeira de rodas que diz o seguinte, cara, tentei caminhar uma vez quando eu era criança, quando eu tinha quatro meses de idade, cinco meses e não conseguia eu desisti. Por quê? Porque naquele momento você não tem filtro de restrições ativos. Então você vai lá e faz a casa na árvore, cai de dez metros de altura, de oito metros de altura, de seis metros de altura e continua na casa da árvore. Sabe por quê? Porque você acredita que você está fazendo a coisa certa. Então nesse momento da sua vida, se você perdeu a curiosidade pelo seu trabalho, pelo seu sucesso profissional, pela sua carreira, se você perdeu o foco, a curiosidade, a energia que você estava dispondo naquela época, 10, 12, 15 anos atrás, pela sua qualidade de vida, pela sua saúde, pelo seu vigor, se você perdeu a curiosidade pela sua inteligência emocional, pelo como você se comporta, age, pensa, se sabota, estuda, pesquisa, vai além, você bem provavelmente está numa zona de conforto e está regredindo. Nós vivemos num mundo onde se você está parado, você está regredindo. Porque ficar parado em um ambiente que vive em profunda mutação é regredir. Eu peço para que você desperte a sua curiosidade, mapeie as áreas da sua vida que mais precisam de mudança e seja curioso nessas áreas, para que você possa expandir o seu quociente de inteligência e alcançar mais sucesso nessas áreas. Todas as conquistas e realizações que você terá hoje, nos próximos dias, nos próximos anos, dependem ativamente da sua curiosidade. Seja curioso, curiosidade tem uma relação muito direta com o sucesso. Pessoas bem-sucedidas são curiosas e trabalham essa curiosidade de forma inteligente. Não adianta você ser curioso em tudo. Você vai ter que focar. Você já não é mais uma criança. Você vai ter que focar. E quando você foca a sua energia naquilo que carrega significado, naquilo que tem importância para você, a sua vida com certeza alcança outro nível. Todas as pessoas, com toda a dimensão que eu possa imaginar, sem nenhuma restrição, todas as pessoas, sem nenhuma exceção, que alcançaram o sucesso que hoje eu admiro, são pessoas que são muito curiosas no que fazem. E toda vez que querem expandir alguma área da vida, elas expandem sendo ainda mais curiosas. Eu torço muito por você. Fique com Deus. Viva compaixão!